sítio urussu arueiras paraíba aqui a casa de seu cláudio aonde a gente estamos em campanha para levantar e estamos levantando a casa aqui para para a família de seu cláudio aqui no sítio urussu depois de vinte e poucos anos muito tempo morando em casa de itaipa aliás nunca tiveram uma casinha para morar agora com a ajuda de todos vocês inscritos do canal e nessas coisas eles vão ter uma moradia digna e a sapata o caixote como se diz está ficando quase pronta a sapata ficou alta mas foi necessário para poder dar altura aqui ó então a gente bateu nível aqui deixando mais ou menos 30 centímetros acima da do do chão aí morreu lá com essa altura lá quase um metro e meio seu cláudio com aquele chapéuzinho seu cláudio esse chapéu aí chapéu aqui é o chapéu da sorte chapéu da sorte é a dona janete está ajudando aqui também tem que ajudar muito bem é isso que eu sempre falo é cinco pessoas na família ajuda-se as cinco pessoas né o pessoal de casa vê que que a família realmente está interessada aí é isso aí interessado em construir aquele bem né é é porque as pessoas que estão assistindo falar assim ah se eles vão receber não estão interessados então também não vão interessar não é é isso aí agora quando a família está interessada correndo atrás o rio de casa também fica empolgado e todo mundo participa né então estamos aqui no sítio urussu na casa seu cláudio sexta-feira dia de prestação de conta que aliás a gente não prestou conta do dinheiro que entrou para a construção a gente prestou conta do dinheiro que entrou para as compras a gente compramos material colocamos os pedreiros para trabalhar pedreiro ajudante hoje é sexta-feira está fechando a semana temos que fazer o que esse cláudio sexta-feira dia de prestar conta pagar o menino menino dizer quanto que gastamos quanto que entramos quanto que entrou na verdade então pessoal de lá para cá desde que a gente lançou aqui uma campanha a gente não prestou conta então vamos estar falando aqui no nome de todos desde aqui lá lá do início até esse esse mais recente né quanto será que a gente conseguiu o seu cláudio não sabe quanto será que a gente gastamos lembrando pessoal que a gente compramos mais outra carrada de material tá chegando hoje hoje a tarde então gravando esse vídeo na parte da manhã compramos mais cimento mais cimento mais tijolo tá vendo que acabou ali o tijolo tá acabando olha lá mais dois milho de tijolo comprou mais canaleta para completar e mais ferragem e não lembro mais outras coisas daqui a pouco chega essa carga de material e lembrando também que aqui é um lugar que faz a gente tem muito vento tem muita gente dizendo esse teu vídeo tá ruim de escutar aí teve uma colega que entrou em contato comigo falou não tem como parar o vento não tem como só tem um celular mas são muito caro que eles já tem um tipo um protetor de vento é tipo celular cesar que é sete mil reais sete oito mil reais não é o meu não meu amigo me quinhentos e duzentos é celularzinho baratinho eu tô achando cara ainda tipo mil e quinhentos aí tem um celular que ele já vem com protetor de vento tipo ele não pega o vento pega pouco né pegar ainda pega mas pega pouco e também tem os microfones mas ele comprou o microfone logo logo tá chegando vamos ver que vai que vai tirar esse barulho de vento que o que ele tira é um microfone chamado da marca boia original ele tira mas não consigo encontrar só pela internet pois bem seu Cláudio vamos prestar conta aqui seu Cláudio vamos lá agora a gente vamos pessoal olha mostrar aqui um pouquinho a gente vamos ali atrás da paredinha para não pegar tanto vento vamos sentar lá e vamos falar no nome de todos vocês que doaram falar no nome é quanto que gastamos falar quanto que ainda temos na conta né e falar que vamos precisar de vocês para poder continuar segunda-feira que hoje é sexta para continuar com o recurso para poder tá pagando a mão de obra viu segunda-feira porque depois que nós compramos essa carrada de material que ainda vai chegar pessoal ainda vai chegar aí o recurso que tá ficando na conta já é já é limitado posso dizer assim então seu boró se você precisar de massa tu pega ali é 20 minutinho que vamos levar aqui com seu Cláudio e dona janete rapidinho é rapidinho aqui viu aí vamos levar aqui atrás seu Cláudio para que não não saia o barulho do vento aqui né vamos gravar por aqui acho que melhor para ficar ficar na casa né seu Cláudio aqui embaixo porque aqui não tem muito espaço para a gente ficar não né porque a gente tem que se esconder do vento seu Cláudio aqui nós se esconde bem ó pronto por aqui seu Cláudio aqui a gente se esconde bem e olha só a parte de baixo é bom que as pessoas vê a parte de baixo aqui da casa né né vamos lá fica vamos ver eu precisava de outra pessoa para gravar aqui e eu chamar aqui eu chamar aqui bom é mas não mas não dá uma paradinha aí vem cá gravar aqui para nós pois bem seu Cláudio e dona janete então agora eu sou da mesma altura do seu Cláudio mas agora ficou maior ficou maior não seu Cláudio parece que é menor né é a mesma coisa olha só seu Cláudio vamos agradecer o nome de todos aqui né que doaram desde o início pessoal desde quando a gente gravou aqui aqui o segundo vídeo tal já começou a gente doar é recurso para a obra olha só e vamos lá genuíno Alves doou 300 reais aí vou falar no nome de todos pessoal vou dizer o valor que conseguimos valor geral aí desse valor geral seu Cláudio a gente vai dar o abate o desconto descontando assim material mão de obra entre outras despesas foi pois bem vamos lá genuíno Alves ele doou 300 reais uma pessoa aqui não quis se identificar doou 200 reais é Irene e Elton doaram 2 reais Severino Antônio de São Vicente em São Paulo ele doou 20 reais muito obrigado José José Lino José Lino é Espírito Santo da da cidade de Aracruz ele doou 50 reais muito obrigado Fátima Ferreira de Manaus ela doou 10 reais muito obrigado muito obrigado viu Maria Maria dos Santos doou 20 reais Maria dos Santos doou 20 reais Maria dos Santos doou 50 reais Cléuton Castro ele é de Petrolina ele doou 10 reais Rafaela Oliveira ela doou 6 reais Maria do Socorro doou 50 reais Ângela sou de Minas Gerais ela doou 10 reais muito obrigado muito obrigado Ângela aí temos aqui Severina Costa doou 7 reais aí temos mais uma pessoa aqui ó Severino doou 7 reais viu aí temos aqui também Jovelina Jovelina Almeida ela doou 55 reais muito obrigado Jovelina uma pessoa que não quis se identificar seu colégio doou 10 reais muito obrigado viu muito obrigado aí temos mais temos mais pessoal estamos apenas no começo Dona Janete aí temos Ivanildo da cidade de é Tupá Tupanatinga Pernambuco doou 10 reais é como tá escrito aqui doou 10 reais muito obrigado viu Roberto de Souza doou 30 reais sou de ele fala assim sou da da chapada de 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 Amantina acho que é chapada de Amantina tá escrito errado aqui ó é Bahia ele doou 30 reais muito obrigado João Venal é de Curitiba ele doou 150 reais muito obrigado é Verônica Maria 30 reais obrigado Verônica e temos aqui a nossa colega Vandereia Vandereia e José Nildo eles são de São Paulo né Vandereia sempre vem ajudando eles doaram 100 reais muito obrigado Érida acho que é Érida da Silva doou não é Érica não hein é Érida da Silva ela doou 20 reais obrigado viu Maria das Graças doou 30 reais seu Cláudio é muita gente seu Cláudio é é Márcia Tarboda é deve ser Barbosa será mas tá escrito assim Márcia Tarboda e Pedro e Pedro Qualé Raul é um nome meio complicado aqui mas vamos conseguir no final das contas vamos eles doaram aqui eles são na cidade de Passo Fundo ah porque lá no Rio Grande do Sul tem muito assim descendente de alemão tal por isso que não são diferentes viu na cidade de alemão de sueco e por aí vai eles doaram aqui 50 reais são da cidade de Passo Fundo o nosso grande Rio Grande do Sul muito obrigado pelos seus 50 reais viu muito obrigado vai fazer muita diferença aqui né seu Cláudio continuando por aqui seu Cláudio também com sono é tanta gente que deu sono seu Cláudio falar em seu Cláudio que tem Carlos César é parecido com seu Cláudio né ou não Carlos César doou 10 reais muito obrigado Raimundo de Jesus doou 20 reais Raimundo fala assim manda um alô aí pra Fábia é Fábia minha esposa é e em Euclides da Euclides da Cunha né Euclides da Cunha na Bahia muito obrigado eles doaram aqui 20 reais viu muito obrigado Cássia da Silva doou 100 reais muito obrigado uma pessoa que não quis se identificar seu Cláudio doou aqui 50 reais seu Cláudio Cleusa sou da cidade de Marília Marília é inteiro paulista né Cleusa doou 25 reais obrigado Cleusa Maia Maiaza é Maísa aliás Maísa né Maísa Batista doou 10 reais obrigado Maísa Batista aí temos continuo continuando aqui seu Cláudio tem muita gente por aqui em seu Cláudio vamos terminar hoje seu Cláudio não vamos né vamos né vamos lá é Flores é Flores Val é Florinauva esse nome eu nunca ouvi falar hein é diferente tô mandando 50 reais e minha irmã Anaildes tá mandando 100 eleição do estado da Bahia mora aqui em Mutuípe Mutuípe estado da Bahia viu muito obrigado a essa galera do estado da Bahia Mutuípe aí Manoel Mendes ele doou 500 reais seu Cláudio muito obrigado viu aí José da José da Silva é José da Silva né porque está escrito aqui com com C mas deve ser José da Silva da cidade de Cajazeira aqui na Paraíba tu conhece Cajazeira não e já comeu Cajazeira não Cajazeira é um fruto não é não é mas nunca ou não ele doou 50 reais nosso querido Gilmar da Silva muito obrigado Gilmar Deus abençoe Sandra de Minas Gerais nossa querida Sandra é de Uberlândia não tá escrito não Uberaba agora Sandra tudo me complicou mas ela manda todos os meses ela manda 20 reais aí ela fala nem escolhe para quem tu vai dar a gente colocou aqui dona Sandra para ser o Cláudio sobre 20 reais viu Sandra mandou 20 reais obrigado pessoal Elmo 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 Silva Silva Silveira ele mandou 100 reais obrigado viu Ramalho Gonzaga mandou 50 reais Gilvan Nunes do mandou 20 reais seu Cláudio Gabriel Mariana do 10 reais muito obrigado viu Juscelino Alves de Serra Talhada ele mandou 50 reais viu seu Cláudio obrigado a todos que estão mandando colaborando viu esse dinheiro pessoal lembrando esse pessoal foi desde o início da obra viu foi recente não mas tem pessoa aqui que foi recente também viu então por isso tem muita gente porque a gente nunca tinha prestado conta a gente foi anotando e acumulando depois tem muita gente tá bom seu Cláudio tá bom Newton Santos moro em Santos em São deve ser Santo Estevão Bahia ele doou 6 reais meia dúzia 6 reais José Joel doou 50 reais seu Cláudio Maria Isaura doou 100 reais seu Cláudio Jauro Jauro de São Paulo ele doou 4 reais Jauro de São Paulo doou 4 reais viu pessoal continuando continuando seu Cláudio Rosili Rosili Rocha de Cajamar Cajamar também é São Paulo região metropolitana meu irmão mora lá em Cajamar já foi muito ela doou 10 reais obrigado viu muito obrigado Rosili é Rosili aí com igual tá escrito aqui vamos lá Mari Neis doou 50 reais doou 50 reais seu Cláudio tem mais seu Cláudio Ivan Nildar da Silva doou 10 reais Walter Pedroso doou 14 reais e 75 centavos Diego dos Santos doou 20 reais seu Cláudio Sandra Regina de Maricá no Rio de Janeiro ela doou 12 reais é Gênio né esse nome aqui como que é seu Cláudio vamos ler aqui com nós seu Cláudio seu Cláudio sabe ler ah pois deu certo olha só vou dar mais um brilho aqui no negócio já tá no máximo eu falei pra sombra aqui ó vamos vir pra cá pode vir pra cá seu Cláudio já tá fazendo só o ré seu Cláudio eu parei bem aqui vamos lá acho que é Enio Enio Silva Enio Silva ele doou 100 reais tá aparecendo também dona Renete tá tá aparecendo e seu Cláudio vem pra cá seu Cláudio ele doou 100 reais viu Edmilson da Silva de Itapevi conheço muito bem lá em São Paulo ele doou 15 reais seu Cláudio Carolina Fernanda doou 20 reais muito obrigado Edmil ah nosso querido Edilson Luna rapaz Edilson é das antigas Obrigado Edilson tua presença aqui é muito importante Edilson ele doou 50 reais muito obrigado Edilson é ele ele doou 10 reais seu Cláudio ele doou 10 reais seu Cláudio aí temos aqui Jean Cabra Jean Cabra Feliz ele é de Surubim a terra de vamos ver se é isso mesmo Jean Cabral a Jean Cabral tava esquecendo ela aqui já viu pessoal Jean Cabral ele é de Surubim terra de quem é de Cesaro é de Cesaro Jean Cabral do 200 reais muito obrigado Ana Neta sou de é como que é aqui é de Minas Gerais aqui deixa eu ver se a cidade tá certo aqui ó cobre é cobre sei lá o nome da cidade aqui agora me atrapalha seu cara mas é Ana Neta de Minas Gerais ela doou 50 reais muito obrigado seu Cláudio muito obrigado o o Elton é o Elton é o Elton aqui Luiz ele doou 10 reais mora aqui na cidade central na Bahia acho que é o Elton vamos lá Raimundo da Silva do 22 reais canal aqui é o nosso amigo da Bahia rapaz ele tem um canal viu ele tem um canal no YouTube depois nesse vídeo eu não vou ter tempo pessoal porque é um vídeo sem edição vai ser muito rápido mas depois eu deixo o link do canal dele viu Santo e em inglês é um pryão e aqui no calendário o bom é o seu canal eu não vou se inscrevel agora vídeo é o canal dele é D é G e é I G e e e G e e G e Santos igual tá assim o ó G e E aí Abraham faz aí é for aí e� E aí é para aí Santos bem é o nome do canal dele E aí G é G e e é G e G E e o G e e G e G e e G e血 Santo G e Santo G e o G e é G e santo G e Kris Orberda, olha esse nome, Orberda Faria, doou R$ 10,00, muito obrigado, Gilberto Antônio da cidade de Afonso Bezerra, no Rio Grande do Norte, ele doou R$ 5,00, muito obrigado, viu, Alice Pereira doou R$ 50,00, Luciana Silva doou R$ 20,00, Maria de Luz de Jundiaí, em Tirou Paulista também, linda cidade, ela doou R$ 30,00, muito obrigado, seu Cláudio, obrigado, Júnior de, esse nome da cidade aqui, é meio difícil de falar, mas eu consigo, vamos ver se eu consigo, ela no interior paulista também, Aracariguama, Aracariguama, é que aqui é Aracariguama, ela colocou um C, mas é um S, Aracariguama, é porque eu já conheço as cidades, pelo menos pelo nome, né, mas aqui é Aracariguama, ela colocou um C, ela doou aqui, pessoal, nosso amigo Júnior, aliás, ele doou R$ 20,00, viu, Francisco, mora em São Paulo, nasci na cidade de Riachão dos Cavalos, na Paraíba, ele está lá em São Paulo, ele está doando R$ 50,00, tá show? Tá bom, Francisco, aquele abraço, muito obrigado, viu, Maria da Graça está doando R$ 30,00, tem gente doando mais aqui, vamos lá, Murilo, da cidade de Pedra, no Pernambuco, Pernambuco, uma cidade chamada Pedra, que fica no estado do Pernambuco, ele está doando aqui R$ 20,00, nosso querido Murilo, tá show? Tá bom, aí continuando aqui, seu Claudio, vamos lá, José Siqueira doou R$ 100,00, Paulo Gomes doou R$ 30,00, Leonildo Oliveira doou R$ 50,00, nosso querido Dionísio, Dionísio sempre vem ajudando, Dionísio, aquele abraço, viu, ele doou R$ 170,00, Muito obrigado, né, Maria Tereza doou R$ 30,00, seu Claudio, ó, Geraldo Emiliano, ele é da cidade de Carapicuíba, conheço também, Carapicuíba, região metropolitana de São Paulo, Geraldo aqui doou R$ 100,00, tá show? Tá bom, aí tem aqui Leandro Ribeiro, sim, Leandro Ribeiro aqui de queimada, rapaz, nosso querido Leandro Ribeiro, que também ajudou na gasolina na época, Leandro Ribeiro, ele deixou aqui R$ 70,00 para o seu Claudio, para a obra do seu Claudio, obrigado Leandro, Edicélio Feitosa, rapaz, também, é cearense, ele sempre vem ajudando, ele aqui ajudou com R$ 100,00, obrigado Edicélio, obrigado, e nosso querido Geraldo de Rondônia, Rondônia sabe onde fica? Rondônia, não, é longe, é no norte, é longe, Rondônia já fica na divisa com a Bolívia, já, longe, Rondônia, ele doou R$ 50,00, nosso querido Geraldo, viu? Ele fala assim, sou de São Miguel, a cidade lá é assim, São Miguel do Guaporé, cidade de São Miguel do Guaporé, aí, continuando aqui, ó, temos Jailton, não é Jailson, não, é Jailton de Itabaiana, tem duas Itabaiana que eu conheço, uma na Paraíba e outra em Sergipe, então ele é de Sergipe, ele doou aqui R$ 30,00, show, nosso querido Jailton, Renan, não é o Renan do Boró não, viu? Ó, Renan, Renan aqui é da cidade de Água Branca, aqui na Paraíba, Renan e Daiane, eles doaram aqui R$ 50,00, Caroline de Vagem Grande, lá no Rio Grande do Sul, ela doou aqui R$ 40,00, aí, Biu, Biu do Guincho, pô, é, Biu, não é assim, ó, vamos ver se é isso mesmo, Biu, sou de Guincho, de São Vicente, São Vicente, eu sei que é a cidade de São Paulo, eleitoral paulista, eu acho que é Biu do Guincho, esse sou aqui, só do Guincho, vamos falar assim, Biu do Guincho, de São Vicente, em São Paulo, ele doou R$ 30,00, e aí, vê se está escrito aqui, pessoal, mas não se fala do jeito que está escrito, está escrito diferente do jeito que você tem que falar, quando eu que escrevo, eu escrevo já do jeito que vai ser falado, para não complicar, olha só, um amigo que mora em, vamos lá, em, aonde? Peruíbe também é paulista, é uma cidade paulista, é um amigo, ele doou R$ 30,00, Peruíbe é uma praia, tem praia bonita lá, na cidade litoral paulista também, Jaime, Jaime mora no Rio de Janeiro, mas sou do Ceará, estou doando aqui R$ 50,00 para a obra do seu Cláudio, obrigado Jaime, Jaime, tu lembra de Jaime o que? tem um personagem lá no, no, o carteiro do Chave, chama Jaime, o que chegava com a bicicleta, quem lembra, era, a personagem lá, o nome era Jaime, aí, Rubinson, eu acho que é Robson, né? deve ser, porque deve estar escrito errado aqui, mas está escrito assim, Rubinson Ferreira, mas deve ser Robson Ferreira, ele doou R$ 50,00 aqui, muito obrigado, viu? Rafael Rocha, doou R$ 10,00, Renilson, doos Santos, doou R$ 20,00, Janete, 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 Janete Melo, doou, abaixa um pouquinho para não pegar o vento, agora começou a ventar ainda, foi? olha só, Janete Melo, doou R$ 50,00, olha só, começou a ventar agora, Janete Melo, doou R$ 20,00, Francisco Alves, sou de Pombal, Pombal ou não sabe o que é? aonde é? na Paraíba, doou R$ 20,00, Severina Silva, mora aqui em Piedade, Rio de Janeiro, Piedade não, vai estar escrito Piedade, mas vamos dizer Piedade, né? Severina, doou R$ 50,00, moro em Piedade, Rio de Janeiro, deve ser, Dora de São Paulo, doou R$ 50,00, José Joaquim, doou R$ 100,00, obrigado José, Joaquim, Francisco José, doou R$ 20,00, Cássio Manuel, doou R$ 20,00, seu clave, Luiz Henrique, da Costa, doou R$ 100,00, Adalton, de Belo Horizonte, Minas Gerais, ele doou R$ 50,00, Antônio Costa, doou R$ 40,00, Núbia Cristina, doou R$ 5,00, Professor Rogério, do Recife, do Pernambuco, ele doou R$ 10,00, viu? Muito obrigado, Eder, Ederton, ou Herberton, será que é assim mesmo? Ederton, de Patos, onde é? Paraíba, ele doou R$ 100,00, obrigado, está escrito assim, E, E, B, não, E, Derton, sei lá, vamos lá, Maria das Graças, ela doou R$ 20,00, muito obrigado, Adilson, Adilson, ele doou R$ 5,00, Severino José, ele é de Cajueiro, em Alagoa, ele doou R$ 50,00, obrigado, Silva Costa doou R$ 50,00 também, Amélia de Souza doou R$ 50,00, as pessoas que mandaram os comprovantes, foi essas pessoas que eu acabei de falar, aí somou, esses valores que eu falei, somou R$ 5.183,00, só que teve gente que doou, mas não mandou o comprovante, aí o valor geral deu R$ 8.000,00, somando o valor das pessoas que mandaram, e mandaram o comprovante, tem as pessoas que mandaram, mas não mandaram o comprovante, então o valor geral foi R$ 8.136,00, agora vamos descontar todos os gastos desse R$ 8.136,00, vamos descontar tudo, tudo, vamos descontar, material foram comprados, né, vamos lá, a gente gastou com material aqui, a gente vamos estar deixando a notinha aqui, pessoal, em algum lugar na tela aqui, será que tem espaço aqui, vou deixar aqui na tela, ou tem desse lado, será que tem, em algum lugar, desse lado tem, né, pronto, vamos deixar a notinha por aqui, em algum lugar por aqui, vamos, está bem aqui, não está? está, isso aqui, eles já sabem, a notinha pessoal, vamos estar deixando aqui, então desses R$ 8.136,00, vamos descontar os gastos, vamos lá, com material, R$ 2.000,00, foi gasto com material, R$ 2.441,00, esse material vai chegar ainda, foi comprado, a notinha vai estar aqui, aí foi gastado também, R$ 428,00, aí foi gastado também, R$ 2.956,00, vou deixar a notinha em algum lugar por aqui também, deve estar bem aqui, né? por aqui, beleza, desenrolado, total, total de gasto, com os material, total de gasto com os material, deu R$ 5.825,00, total de gasto com os material, aí tem outros gastos também, vamos lá, olha, a gente pagou pessoal, para o Mindo Cavaco e que sou o Cláudio, a gente pagou, duas diárias, foi R$ 100,00, pronto, menos R$ 100,00, a gente pagou, para o Mindo da Pedra, para o Mindo da Pedra, encostar aqui uma cajada de pedra, R$ 150,00, vou deixar até o comprovado do Pix aqui, então menos R$ 150,00 também, aí vamos lá, e agora é a hora de descontar os pedreiros, os pedreiros, mando de obra, é? é isso aí, olha pessoal, a gente trabalhou aqui com dois pedreiros, e com três pedreiros, somando tudo, deu onze diárias, de pedreiro, não estou falando de ajudante não, de pedreiro, onze diárias, aí esses pedreiros pessoal, estão trabalhando aqui a R$ 120,00, porque eles vêm de longe, então quer dizer que, no resumo da história, é meu filhão, ele não pode deixar ele ali, pode deixar ele, por enquanto ele está de boa né, aí eles trabalhando pessoal, resumindo aqui, eles trabalharam, são onze diárias de pedreiro, que a gente vai ter que pagar, onze diárias, a R$ 120,00, porque eles vêm de longe, a gente tem que pagar um pouquinho mais, porque tem a gasolina né, é isso aí, eles vêm de longe, a R$ 120,00, vamos lá, a gente gastou com as onze diárias, mil, R$ 1.320,00, R$ 1.320,00, as onze diárias, vamos ver se está certinho, vou até somar aqui, porque aqui, colocou aqui um número a mais, mas eu tenho de cor, eu vou fazer na hora que nem cativa de grilo viu, é porque não é eu que faço esses cálculos não viu pessoal, então onze vezes cento e vinte, olha, onze vezes cento e vinte, mil, trezentos e vinte pessoal, com os pedreiros, aí teve gasto também com o que? O ajudante, teve né, tem o ajudante, o ajudante trabalhou cinco dias, a gente pagou a cinquenta reais pessoal, vamos até pagar aqui a ele, a gente pagou a cinquenta reais, então desconta aí, duzentos e cinquenta reais, que a gente gastou com o ajudante, duzentos e cinquenta reais, que a gente gastou com o ajudante, total de gasto pessoal, geral, digamos assim, material, tudo, tudo, tudo que foi gasto, seu Cláudio, tu sabe? vai apoiar aqui ó, total de gasto pessoal, deu sete mil, seiscentos e quarenta e um, vamos repetir comigo? Bora, bora, sete mil, seiscentos e quarenta e um, só que eu errei, é quarenta e cinco aqui ó, é quarenta e cinco? é, vamos repetir correto, sete mil, seiscentos e quarenta e cinco, foi o que foi gasto, aqui na obra do seu José, com tudo pessoal, com tudo, lembrando que falta chegar uma carrada de material ainda, que já foi pago, já estou descontando aqui, já foi pago, só que falta entregar, ele vai entregar hoje à tarde, neném tinha quanto? vamos repetir, tinha, foi conseguido, oito mil, cento, oito mil, cento, e trinta e seis, aí descontando, descontando esse, descontando, vou fazer um cálculo aqui, rapidinho pessoal, porque eu acho que tem alguma coisa aqui, fora dos quadros, como se diz viu, vou fazer aqui, rapidinho aqui viu, pode ficar aí, pode ficar aí no vídeo, que é bem rápido, porque hoje em dia tem o celular, celular né, a calculadora, então aqui a gente temos aqui ó, é rapidinho, oito mil, cento e trinta e seis, trinta e seis, foi conseguido, tá bom de memória, tá bom, algo que foi gasto foi assim, foi sete mil, seiscentos e quarenta e cinco, então é isso mesmo, eu tava achando que era, que era diferente, então o que restou, vamos descontar tudo, descontou tudo, o que restou neném, o que tem na conta agora, será que tem vindo ainda? pra continuar segunda-feira, pagar na mão de obra, porque vai chegar a carga de material, vai ter material, mas precisamos de dinheiro pra quê? pra pagar a mão de obra, pra pagar, pra pagar, então pessoal, na conta para obra, de seu Cláudio, ficou, quatrocentos e noventa e um, não dá pra pagar a semana, do serviço, tá não, estamos trabalhando com um ajudante, dois pedeiros, então pessoal, repetindo, pagamos tudo, compramos material, pagamos os pedeiros, aí tá ficando aqui, quatrocentos e noventa e um, precisamos da sua, colaboração, da sua participação urgente, para que segunda-feira, esse vídeo tá sendo gravado na sexta, último dia da semana, trabalhado né, é para que segunda-feira, os pedeiros e o serviço, continuem aqui, continuem a, porque se, se, ou seja, com esse valor, não dá para continuar né, dá não, então a gente precisa da sua participação, da sua ajuda, para que a obra, continue, com os pedeiros trabalhando aqui, com os pedeiros trabalhando aqui, porque o material vai chegar hoje à tarde, mas, vai ficar faltando dinheiro para a mão de obra, vai ficar faltando dinheiro para a mão de obra, para a mão de obra, a Chapeuzinho, Chapeuzinho fica sem, sem pedeiro, a partir de segunda-feira, né, aí, aí fica ruim né, tem que continuar né, aí pessoal, se alguém não entendeu, alguém não entendeu, não entendi, ou não falou no meu nome, se não falou no seu nome, você manda o comprovante para a gente, que a gente fala, e faz a correção nos próximos vídeos, viu, então é isso, resumindo, que a gente conseguimos aí, geral, lembrando que foi para a obra, porque a gente conseguiu outro valor, mas que valor foi para a compra, que é diferente, valor para a obra, foi conseguido até agora, 8.136, valor gasto, 7.645, valor restante, 491, 491 pessoal, vamos embora, para ver se o povo vai ajudar, para nós continuar segunda-feira, bora, bora, obrigado a todos, obrigado a todos, Deus que pague esse pessoal, que está me ajudando, seu Claudio é estudo, isso aí, é, dona Janete gostou? e dona Janete, vai dar um, vai dar um obrigado, os agados de cimento, obrigado a todos que ajudaram, show de bola, show de bola, já conseguimos mais de 8 mil aqui, graças a Deus, só para a obra, fora os, aqueles, que foi quase 5 mil, 4 mil, não sei quanto, não foi para, para as compras, para o alimento, foi, então somando tudo, já dá, mais de 12 mil reais, quase 13 mil reais, isso aí, muito obrigado, e a gente tem que, temos que comprar novamente, é, seu Claudio está lembrando aqui, que ainda tem, para as compras do seu Claudio, tem, vamos ver se eu estou bom no memória, 2.335, para comprar material, para comer, e dar para comer, os pedeiros, os pedeiros, então só que esse 2 mil pessoal, não é para obra, é para comprar material, é, alimentos para a gente, se alimentar para trabalhar, para, botar a obra para frente, é, é, isso aí, show de bola, obrigado, obrigado a todos, vamos lá pessoal, muito obrigado, e vamos lá, e vamos lá, tchau pessoal, tchau,